Ih, ferrou! Não pode desistir agora não? Não, tem que travar, tem que travar total Tá travado Tá não? Cala a boca Cala a boca, cala a boca Levanta a mão, levanta a mão Bora! Não, não Eu vou descer Tchau, tchau Tchau, tchau Nossa 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 É muito bom É muito bom Meu Deus Eu quero girar você de novo A gente girou muito A gente deu uns dois A gente deu uns dois da equipe Será que ele consegue de novo? Agora direto? Bate a mão Como assim? Será que a gente consegue de novo direto? Acho que não direto Vamos perguntar É que acho que tem alguns shorts Pra comprar um short aí Nossa, muito bom É muito bom É muito bom Cadê o Rodrigo? Rodrigo, a gente pode ir de novo? Pode ir É muito louco É? Já foi, já foi, já foi Tchau 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 Tchau